É mentira! É mentira que a minha mulher tá viva? Ele chegou a esconder minha mulher dentro de um poço, pessoal, só pra me botar medo! Ele inventou a história do desastre! Ele chegou a botar talo de bananeira dentro de um caixão e convidou vocês todos pra ir no enterro fazendo vocês de palhaço! Esse homem tem sido o causador de toda a desgraça aqui da vila! Vamos fazer a razão! Parabéns, sua mãe! Obrigado, seu Fufuca! Parabéns, dona Inácia! Obrigada, sua Fufuca! Tudo feito, hein? Vamos assistir a festinha, então! Infelizmente, eu não posso ficar, seu Fufuca! Vou parar a casa antes que meu marido descubra que eu estou aqui! Que pena! Você só podia comer uns minduzinhos de palito! Eu vou encher a cara disso aqui! Z holiz hangues de palito, seu Fufuca! A CIDADE NO BRASIL 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 pessoal, só pra me botar medo. Ele inventou a história do desastre. Ele chegou a botar talo de bananeira dentro de um caixão e convidou vocês tudo pra ir no inteiro fazendo vocês de palhaço. Esse homem tem sido o causador de toda a desgraça aqui da vila. Depois que apareceu a mulher, não poderiam acreditar em mais nada. Esse homem não fez nada. Não pare, compadre. O Bessa tá fugindo, mãe. Vai pro Alain, que eu vou atrás dele. Cuidado, meu filho. Não, não vai, que eu vai lá. Que isso é um desastre. Que isso é um desastre. Que isso é um desastre. Não tem bem a boca aí. Eu te pego. Vamos ver, Sr. Leão. Nós estávamos mesmo à sua procura. Foi bom o senhor chegar, doutor. Estou sofrendo mais uma injustiça. Injustiça? Dá licença. Vou quebrar o narizinho. Calma, calma, calma. Eu já lhe conheço muito bem. O senhor está preso e é à disposição da justiça. Muito bem. Doutor, esse homem é aquele que eu lhe falei. O senhor Fufuca. Muito prazer. Prazer. O senhor não vai entregar o papel para o meu pai? Perfeitamente. O senhor está nomeado subdelegado desta região. Não, não pode ser. O que não pode ser? Por quê? O delegado agora aqui sou eu. Soldado em cano, esse homem. Não, mas, senhor. É de manhã, vou trabalhar. Não, mas, senhor. Não, mas. Não, mas. O senhor. Não, mas. O senhor.